Como se não bastasse os absurdos que acontecem no Irã, que eu já mostrei em outros vídeos, agora um blogueiro iraniano foi condenado a 19 anos de prisão por expor a sua opinião. O que eu faço aqui nesse canal do YouTube? Ele está preso desde 2008, segundo a mídia, por ser suspeito de espionagem de Israel. Foi condenado por cooperação a países hostis, propaganda política e insulto a figuras religiosas. Ou seja, mordaça. Ele não pode falar nada, não pode se expressar de forma alguma. Aí a gente vê o Lula, de mãos dadas com o Ahmadinejad, eu falo que o Irã é uma ditadura, e alguém vem e quer me explicar que não, que não é bem assim, é um estado religioso. Mas tem todas as características de uma ditadura. Então, pra mim, é uma ditadura. Um lugar onde você não pode se expressar livremente, é uma ditadura. Não importa o nome que tenha, a classificação que tenha. É um regime autoritário, e que deve ser repudiado. Não estou aqui condenando o povo iraniano, mas estou condenando quem está no poder no Irã. Antes que alguém diga, por que você não comenta sobre Israel? Israel tem seus problemas também, é óbvio. Só que não tão graves como o Irã. Pelo menos em Israel você pode fazer uma crítica, pode criticar o primeiro-ministro, tem liberdade de expressão. Agora no Irã nem isso. Aí o Lula vai lá, queria fazer aquele acordo junto com a Turquia, que não deu em nada. Perda de tempo. O Brasil perde moral diante de outros países. Por essa tentativa frustrada. Agora a Sakine, que foi condenada a pedrejamento, a pena foi convertida para enforcamento. Grande ajuda do Lula, né? Ter ligado, oferecendo asilo. Grande porcaria. Não adiantou nada. E falta ao Brasil essa postura contrária ao Irã. Não dá para ficar passando a mão na cabeça de regimes autoritários como esse. Assim como também não dá para passar a mão, por exemplo, no regime da China. É claro, a China é um parceiro comercial enorme para o Brasil, Estados Unidos, etc. Só que tem que se condenar o regime chinês também. Tem censura, liberdade de expressão não é respeitada. E eu tenho sorte de ter nascido no Brasil, mas se eu tivesse nascido no Irã ou na China, eu estaria aqui fazendo esse vídeo? Se um dia o Brasil chegar ao nível do Irã, um estado religioso, e claro, espero que nunca chegue nisso, porque seria uma deformação, um absurdo, uma aberração, eu certamente preferia morrer do que viver num estado assim, amordaçado. E por isso que eu falo, voto na Marina porque ela já declarou que não daria essa audiência que o Lula dá ao Irã. Ela colocaria o Irã no seu devido lugar. E não é apoiando e defendendo o Irã, fazendo média, que você vai ajudar a melhorar aquele país. Na verdade, você está piorando, está legitimando a situação do Irã. E poderia citar outros países que o Lula apoia, como Cuba, Coreia do Norte, até instalou uma embaixada na Coreia do Norte, não sei pra quê, usando o nosso dinheiro, completamente inútil. Então, por isso, eu não voto na Dilma. Por isso, o PT não serve pro Brasil.